O rapaz com a sua viola mexeu com o muro inteiro Com chapéu de goiadeiro e trajo de lavrador Sem um prêmio em São Paulo, entrou no elevador Também entrou a moça igual um baltão de flor Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor O rapaz muito educado, então disse pra mim Ando com esta viola pra cumprir a minha sim Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina Para mim você não passa, deu a falsa grandina Onde mora não é seu e se perde é que é meu Você é minha inquilina Me chama como quiser, tem caipiro de violino Esse chapéu representa o tropeu do goiadeiro No barco essa viola, porque sou um brasileiro Atrasou seu aluguel e recebe meu dinheiro Cumpra melhor seu dever e sinta orgulho de ser E que nem nada é violino E que nem nada é violino